Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim demonstrar mais um pedacinho daquela aquarela que eu fiz da tulipa, tá? O meu trabalho terminado é esse aqui, é um marcador de livros, ok? Então vocês lembram que quando eu faço uma ilustração botânica ou um desenho, uma ilustração em aquarela, primeiro eu faço um estudo das sombras, das medidas, ok? Pra esse meu trabalho eu estou usando as aquarelas da Cotman, né? Que vocês viram o meu estojo. Os pincéis também são da linha Cotman, que é uma linha estudante. Como este é um trabalho que não vou precisar fazer tantos detalhes assim, e eu posso estar trabalhando com essa linha, ok? Então vocês se lembram que nesse primeiro desenho eu tinha feito as três aquarelas, né? Deixa eu colocar aqui, tá? As três tulipas, dá pra vocês verem. Eu marquei primeiro as sombras, né? Aí fiz os tons que eu já tinha escolhido do verde, deixa eu ver aqui, do verde e um tom de rosa, né? Vocês também sabem que eu trabalho sempre com dois vidrinhos com água, um com água limpa e o outro com água pra eu misturar as tintas. Então nesse caso do meu conta-gotas eu estou com a água limpa, vou pingar aqui pra deixar uma tinta bem diluída, que eu não preciso dela com muito pigmento hoje, que eu já estou no final da aquarela, certo? E um outro detalhe que eu também mostrei pra vocês no outro vídeo, foi que quando eu vou recomeçar uma aquarela, que eu já havia feito algumas marcações, eu passo uma aguada sem o pigmento, certo? Então eu vou retomar aqui, tá? Eu vou fazer esse aqui, vocês já viram que eu finalizei com vocês aquele tom do verde. Hoje eu vou fazer alguns detalhes nessa aquarela, então eu vou retomar a minha tulipa nessas duas áreas aqui, tá? Com um pouquinho da água somente, certo? E pra que que eu faço isso, gente? Os papéis de aquarela normalmente são tratados com uma superfície de antifungicida, tá? Então o que que a gente precisa? Eles têm praticamente uma cola por cima, uma goma, quando eles são impressos, né? Quando eles são fabricados com cold press, que é a pressão quente, tá? Então a gente tem que trabalhar, eu falei pra vocês no outro vídeo, o papel antes da gente começar a aplicar o pigmento. Neste caso, como é que a gente trabalha? Pra gente tirar um pouco dessa, vamos dizer, goma em cima dessa folha, né? Que a gente começou a trabalhar, a gente aplica a água, tá? Por isso eu faço essa aguada só com água limpa, sem pigmento. E depois eu já marco as sombras com o tom que eu quero, lembrando que eu já fiz um estudo naquela outra folha toda em grafite, ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu estou com um pincel úmido e um pincel com a aquarela, né, bem úmida, bem diluída, desculpa. E a superfície já está úmida, então eu vou aplicar o tom que eu quero, tá? E pra fazer esse esmaecido, eu uso aquele pincel que eu apliquei só a água, eu passo na mão mesmo, ou passo num papelzinho, que vocês sabem que eu sempre tenho um papel absorvente aqui, pra fazer esse esmaecido, tá? Então vocês vejam que já clareou bastante. Eu vou fazer essa outra área aqui, tá? E já faço, passo na água, tiro o excesso e faço também esse esmaecido aqui, tá? E a gente, assim, vai trabalhando a aquarela, ok? Como vocês já viram nos outros, no outro vídeo, eu marquei toda essa florzinha que eu vou trazer de volta aqui, esses pequenos detalhes, certo? Acho que dá pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho a imagem. Fica mais nítido pra vocês, fica muito claro. Deixa eu trazer mais pra perto um pouquinho. Tá? Que agora eu vou trabalhar o quê? Só detalhes. Então eu já passei o meu pincel naquele mesmo tom de tinta, vou tirar um pouquinho do excesso aqui e fazer os acabamentos, tá? Que eu trabalhei naquela minha folha com o papel sulfite e as sombras, certo? Isso eu vou sempre realçar alguma coisinha, não preciso fazer uma linha inteira, porque o meu olho já traz esses detalhes, tá? Se eu quero fazer mais alguns detalhezinhos, como por exemplo, aqui nessa florzinha, vocês veem uma linha. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Vocês conseguem perceber uma linha. Essa linha é uma outra pétala, né? Da tulipa, que eu também tenho aqui. Como eu falei pra vocês, eu tiro com a borracha de limpa-tipo. Pra quem não tiver, utiliza a borracha de silicone, qualquer outro tipo, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem, se eu consigo melhorar essa imagem. Tá? Então como eu tenho esse outro detalhe aqui atrás, eu não vou precisar passar a água pro tratamento, mas eu já vou deixar marcado aqui atrás, porque pra mim eu quero mais escuro. Então, eu já deixo aqui esse pequeno detalhezinho. Ok? Então vocês vejam que um escuro atrás, ele realça essa frente. Dá pra vocês verem aí. Melhorar um pouquinho. Ainda vou escurecer mais um detalhezinho aqui. Tá? Pra essa pétala de trás ficar em destaque, né? Sou tarda da frente. Ok? E assim eu vou trabalhar todo o restante da minha tulipa. Tá, gente? Acho que deu pra vocês verem aí que esse pequeno detalhe aqui solta. Quando a gente sempre faz um escuro atrás, a gente solta da frente aqui. Essa. Tá bom? E agora os demais detalhes, como essa aquarela não é uma aquarela de uma ilustração botânica, mas sim uma aquarela artística, eu posso fazer mais detalhezinhos, posso fazer mais algumas sombras, se eu estiver com o pincel muito úmido, vocês lembram que eu falei pra ter sempre um papelzinho absorvente, eu tiro aqui o excesso, praticamente vou deixar meu pincel seco, né? Com um pouquinho só de pigmento pra eu fazer alguma sombrinha, dá pra vocês verem que eu estou sujando esse papel. Tá bom? Então, por enquanto, o meu trabalho é esse, tá? Eu terminando vou deixar... Deixa eu aumentar aqui pra vocês. essa sugestão de um marcador de livros. uma vez. goes... ...